Oi pessoal, eu me chamo Rose e sejam bem-vindos ao canal Artes em Crochê by Rose. Hoje eu trago para vocês uma linda produção em tons de azul, ficou perfeita essa combinação, eu amei. Antes de abrir eu vou estar pesando, peço desculpa pela sombra que aparece um pouquinho, eu gravo bastante à noite. Esse aqui é o meu pé do vaso com encaixe, já vou adiantando que é um joguinho de banheiro. Então ficou pesando 234 gramas. Minha tampa de vaso, 267. E esse aqui é o meu tapete, vou dar uma dobradinha nele assim, porque senão não vai pegar o peso real. Vejam só, 314 gramas. Pessoal, para o tamanho que ele ficou, é um peso maravilhoso, porque é uma peça muito bonita e ficou num tamanho bem legal. Agora eu vou estar abrindo peça por peça e vou dar todas as informações para vocês. Pessoal, vejam só a lindeza que ficou esse tapete. Eu estou apaixonada, eu estou gostando bastante de fazer peças assim em azul, até para uso pessoal mesmo, estou gostando bastante. Quem me conhece sabe que eu sou aquela pessoa que gosta bastante de rosa, gosto muito de rosa, mas ultimamente estou gostando muito de azul também. Então, aqui eu utilizei o Square Night, ok? Esse quadradinho da vovó modificado. Em breve tem outra aula de outro tipo de Square, muito fácil também, fica muito bonito. Essa mescla aqui é da Barroco, tá? Eu não estou lembrada se é o Cascata, se eu não me engano é o Cascata, tá? Mas eu vou confirmar com vocês aqui. Se não for o Cascata, eu deixo aqui na tela, tá? É porque eu fiz uma produção de Square, então eu peguei tanta mescla que às vezes eu me confundo com os nomes. Esse aqui é da B&B, a cor 38, esse verde. E esse tapete aqui, pessoal, é o tapete Charme, que tem no canal de passo a passo, tá? Meu canal de passo a passo é o canal Bairroso e Crochê. Eu vou estar deixando aqui na descrição para vocês estarem indo lá. Na videoaula desse tapete eu uso peludinho, tá? Em duas carreiras, aqui no início e na penúltima aqui da base eu uso peludinho, mas nem sempre é necessário, nem sempre uso. Na verdade, eu faço bastante ele assim para vender no preço normal, né? Sem o peludinho. E o que eu gosto nesse modelo é que aqui, ó, tem leques nos cantos. Isso faz com que minha peça fique com o caimento perfeito, que geralmente quando eu faço colocando o bloquinho aqui em cima, geralmente não tem aquele caimento lacrando, e assim ele fica lacrando, o que é maravilhoso, né? Então, já é um diferencial para vocês. Ó, veja que aqui a base lembra bastante o tapete Mari, né? Mas tem esse diferencial também, tá bom, pessoal? Então, eu vou estar deixando a videoaula do tapete Charme para vocês aqui na descrição e também o link do canal de passo a passo que tem aulas maravilhosas. Então, aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras no cru, fiz uma carreira no azul royal, esse cru aqui eu não lembro a marca, tá, pessoal? Ou é Ouro Roma ou é Apolo, tá? Então, esse azul royal aqui é barbante e astex, e esse azul piscina também é astex. Então, eu fiz uma de azul royal, duas de azul piscina, uma de royal e fiz uma de cru para fazer essa separação de cores. Eu gosto bastante de fazer essa carreira de cru aqui, porque dá aquela separada dos tons. E o bico eu iniciei no azul piscina e os picôzinhos no azul royal. Esse bico aqui tem aula dele separadamente, tá? Que é o mesmo bico do tapete Night. Eu sou apaixonada nesse bico, porque além dele ser muito econômico, muito rápido, ele cresce as peças por ter essa carreira de ponto tela aqui e o relevo, pessoal, eu faço de uma forma bem fácil, tá? Dá esse charme, mas se torna muito fácil. Pessoal, o tamanho dessa peça ficou medindo 70 de comprimento por 48 de largura. Ficou um tamanho maravilhoso e como vocês viram, ele é bem leve, né? Para o tamanho dele, ele é um tapete leve, tá, pessoal? Vende super bem, tá? Esse tapete, o tapete Night, vende super bem. Sempre que eu faço, eu vendo rapidinho na feira, tá, pessoal? Agora eu vou trazer a próxima peça. Prontinho, pessoal, essa aqui é a minha tampa de vaso. Pessoal, em relação ao tapete, eu diminuo apenas uma carreira na minha tampa, tá? Meu ponto, ele não é grande, ele é intermediário, nem é pequeno, nem aquele ponto grande, é médio, tá? O tapete eu faço com 10 carreiras na base, a tampa de vaso eu faço com 9, tá? Então, aqui eu diminuo e aqui no cru, tá? Então, eu fiz 4 carreiras no cru e fiz a mesma troca de cores que eu fiz no tapete. Uma no azul royal, duas no azul piscina, novamente uma no royal e a carreira em cru. E o restante foi tudo igualzinho, tá, pessoal? Eu sempre faço com 2 square e aqui é a minha redinha, essa aqui é a redinha colmeia, é a minha redinha favorita, tá, pessoal? Tem vídeo aula no canal, você vai colocar a redinha colmeia. Eu sou apaixonada, eu sempre faço ela, tá? É a favorita mesmo, assim. Só faço mais ela. De vez em quando é que eu faço outra, mas só quando houver a necessidade, porque tem alguns modelinhos que é bom uma redinha mais fechadinha, né? Então, às vezes eu faço aquela comum, tá bom? Então, redinha colmeia. E essa peça aqui, ela ficou medindo 56 de comprimento por 46 de largura. Ficou um tamanho muito bom, eu gosto bastante. Sempre prendo minha redinha na carreira fechada, ó, pra que o bico fique todo caidinho, pra dar aquele charme. Eu só faço uma carreirinha a mais quando é aquela estampa do vaso extra grande, aí eu aumento mais uma carreirinha na base. Mas, geralmente, eu faço tanto esse jogo quanto o jogo naide com essa mesma quantidade de carreirinhas. Lembrando que o tamanho das peças pode variar de acordo com a sua tensão de ponto. Tem pessoas que tem um ponto mais largo que o meu, né? Muita gente tem o ponto bem larguinho. Então, geralmente, tem que diminuir as carreiras, porque senão fica muito maior a peça, tá? Mas eu gosto de avisar o meu tamanho de ponto já por esse motivo. Agora, eu vou trazer a próxima peça. Esse aqui, pessoal, é o meu pé do vaso com encaixe. Na videoaula do jogo Charme, eu fiz o encaixe de outra forma. Eu fiz o encaixe aqui na lateral, ó. Nesse espaço aqui, é o encaixe. Então, fica oval os dois lados. Mas, eu faço dele, mas também faço assim, porque aqui o pessoal é bem tradicional, gosta bastante assim. E esse aqui se torna um pouco mais econômico pra me vender na feira, tá bom? Mas eu faço dos dois modelos. Mas, pra feira, eu faço assim também, tá? Então, aqui, qual foi o diferencial? Nessa primeira carreira em cru, eu fiz ela ao redor de toda a peça, tá? Já pra aumentar aqui um pouquinho no comprimento da peça. Então, fiz toda a carreira. Aí, na seguinte, eu comecei a fazer carreiras de vai e volta, tá bom? Então, eu fiz uma, duas, três, quatro. No final da quarta carreira em cru, eu fiz o encaixe, tá? Eu tenho bastante prática em fazer esses encaixes aqui. Eu faço até no olhômetro mesmo. Eu conto aqui a quantidade de correntinhas, que eu vejo que vai ficar um legal. Aqui, ó, eu sempre conto de quatro em quatro, porque é duas correntinhas pra separação e duas pro bloquinho. E eu vou contando, tá, pessoal? Quando eu vejo que tá um tamanho legal, é... Eu paro e corto o fio. Sempre se atentem a fazer a mesma quantidade de bloquinhos nos encaixes. Se não, fica um pé maior, um encaixe maior, vê um pé. Um encaixe maior e outro menor. Então, sempre confirma a quantidade de bloquinhos. Tem que bater a mesma quantidade dos dois lados, tá bom, pessoal? A quantidade de carreiras na base, eu fiz igual a do tapete. Então, foi cinco carreiras de cru e a mesma distribuição de cores do modelo, né? Da... combinação que eu fiz, tá bom? Aqui no acabamento, eu fiz um diferencial, eu fiz duas carreiras de ponto baixo. Fiz a primeira, que eu já fazia antes, mas eu gostei bastante de fazer uma segunda carreira, porque eu achei que fica um encaixe um pouco mais, vamos dizer, definido aqui. Que, às vezes, quando você faz só uma carreira de ponto baixo, ela não fica tão durinha, fica um pouquinho mais abertinha assim, sabe? E, assim, com duas carreiras de ponto baixo, achei que ficou aquele encaixe bem definidinho. Eu gostei bastante. E o tamanho dessa peça foi, deixou ela aqui na minha colinha, ficou com 54 de comprimento por 47 de largura, tá, pessoal? Vejam só. Ficou muito lindo. Eu gostei bastante dessa peça. Ficou muito lindo. Agora, eu vou trazer o joguinho todo e vou dizer por quanto eu vou estar vendendo. Prontinho, pessoal. Aqui está o meu joguinho de três peças. Pra feira, eu sempre faço três peças. Eu até tenho que fazer uma produção de porta-papel pra vender a bolsa, porque eu fico produzindo pra feira e as encomendas. Então, geralmente, eu estou fazendo jogo de banheira e já sai jogo de banheira. Então, sempre fica faltando. Pra falar a verdade, esse é o único que eu tenho disponível, porque o último que eu tenho vendi. Então, só tenho esse. Então, eu tenho que fazer em tons de vermelho, porque vermelho na feira, pessoal, é fazer e vender. Jogo de banheiro vermelho não fica. É bem rápido a venda. Então, a gente tem que investir em cores vendáveis, né? Na nossa região. Tem lugar que vende bastante vermelho, já tem lugar que não vende. Então, uma dica que eu dou a vocês. Invistam em cores vendáveis na sua região. Se vende rosa, faça mais rosa. Se vende vermelho, faça mais vermelho. O que importa é não deixar de vender, né? Eu investi em várias cores. Eu não investia em roxo, nem em lilás, porque não vendia onde eu morava. E eu fiz um tapete roxo recentemente. Não deu pra fazer vlog pra vocês, mas eu fiz ele roxo e já vendeu. Então, agora eu vou estar investindo em peças diferentes, que antes eu não fazia. Vou estar começando a fazer, porque é um lugar diferente. Então, já é outra clientela, né? Então, esse joguinho de banheiro, eu estou vendendo no valor de 100 reais, que é o valor que eu já vendi antes. Não alterei o preço, tá? Então, esse é o valor que eu estou vendendo no momento. Não vou estar aumentando por enquanto. Eu uso bastante sobrinhas, tá? Quando é assim, tapetes mais coloridos, com mais distribuição de cores, né? Mais cores nas combinações. Eu procuro usar aquelas sobrinhas que tem uma quantidade que dá pra o jogo, mas eu sempre uso mais sobrinhas, tá? Eu gosto bastante. Então, esse foi o videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo.